Oi, que passada! Tudo bom com vocês? Ai, eu tô ótimo, gente! Eu fico melhor ainda quando vocês estão assistindo o vídeo aqui junto comigo! Vocês não imaginam a felicidade que eu fico! Eu morro de medo vocês abandonarem eu, já falei isso pra vocês! Faça que nem o Rexona, não me abandone! Hoje, gente, nós vamos fazer um negócio que eu não sei como que não tem no canal ainda! Nós vamos tentar fazer um bolo de fubá de caneca! E também pra estrear a caneca que eu ganhei, nós temos que fazer um bolo aqui dentro que é pra ficar tudo bonito, tudo gostoso e tudo cheiroso! Fui caçando várias receitas e escoi a dedo assim, ó! A que parou eu escoi! Fubá, torce pra dar certo esse bolo, porque eu vou torcer pra dar lombriga no 6! Também vou torcer pra vocês já estarem inscritos aqui no canal, gente! Não é possível que vocês não estão inscritos ainda! Não faça feiura! Quem já está inscrito, dê o seu joinha e vamos fazer esse bolo agora, fubá! Primeiro, a mulher disse que é pra pegar uma caneca! Eu peguei a minha aqui, ó! A coisa mais linda do mundo que eu ganhei do 6! Ela disse que é pra pôr um ovo dentro da caneca! Eu vou bater aqui pra ver se... Noitira! Esse aqui ainda é dos ovos de galinha virgem que a mãe deu pra mim, cara! Eu tenho certeza que a mãe deu, porque é ovo pequeno, sabia? A mãe é capaz de fazer essas coisas! Primeiro de tudo na receita, fubá, você tem que pôr o ovo, porque se o ovo tiver soco, você vai lá e joga fora! Porque senão vai que cai em cima das outras coisas, você já perde mantimento! Então vamos colocar o ovo aqui, ó! Espera aí, tá caindo! Ai! Aqui é um pedaço de fora! Mas a maioria foi dentro, isso que é importante! Ai, já tem as coisas pra me limpar aqui! Ó o ovo aqui dentro! Agora a mulher disse que é pra bater bem, que é pra estourar esse babalú aqui e o ovo ficar uniforme! Nem sei o que que é isso, mas vamos bater! Tá batido, fubá! Agora a mulher disse que é pra pôr os líquidos primeiro! Eu não sei qual que é a diferença, porque depois vai misturar tudo, vai comer tudo e vai, né? Vai surtar tudo! Mas eu vou fazer como a mulher falou, porque o bolo tem que dar certo! Os dois não podem perder as coisas! Então vamos pôr todos os líquidos aqui! Primeiro vai quatro cunhas de leite Vê se não tá azedo, não tá! Se tiver azedo, vai leite azedo, mesmo porque não tem outro leite aqui em casa! Olha que vaca mais triste que eles colocam na caixinha, gente! Dá até dó na gente! Parece que roubaram o leite dela, não parece que tiraram! Um, dois, três... Ai, caindo! Quatro cunhas de leite! Duas cunhas de óleo! O óleo tá caríssimo, vocês viram o preço que tá? Daqui a pouco, gente da pele oleosa vai começar a ser traficada, levada pra Europa pra extrair o óleo da cara! Uma cunhé... Duas! E três cunhé de açúcar! Isso aqui não é manteiga, não, gente! Isso aqui é açúcar que eu peguei na casa da mãe, por isso que veio nesse potinho, que aqui de casa acabou! Deixa eu abrir... Gente do céu! Duas formigas dançando o tango em cima do meu açúcar! Ai, já perderam a vergonha na cara da formiga aqui em casa! Você já te põe veneno, eslame o veneno junto com o açúcar? Mas não vou pegar elas, não! Vou colocar só o açúcar mesmo! Uma, duas colheres de açúcar, três... E põe aqui! Será que não vai ficar muito doce, gente do céu? Agora tem que misturar bem, como se fosse uma batedeira da valita! Existe a valita ainda? Vamos bater aqui! Lembrando que na sua casa, se o povo é muito morto e fome, ou você faz oito xícaras dessa, ou você faz direto num canecão, que é pra render! Pronto, tá batido, gente do céu! Melhor que isso daqui só segurar a cigarra numa furadeira e ligar ela aqui assim! Tá ótimo! Agora vai quatro colheres de farinha de trigo! Essa daqui é da marca Sol, que é pra iluminar o nosso dia! Uma, duas, três, quatro! E agora o principal ingrediente! Duas colheres de fubá! Nossa, olha a marca desse fubá, gente! Fubá lambari! Parece que tem até gosto de peixe, não é mesmo? Deixa eu olhar primeiro aqui, vai que tem mesmo! Cheiro de peixe, não tem! Uma, duas colheres de fubá lambari! Esse fubá deve ter óleo de peixe de águas frias lá da Noruega, igual diz a mulher lá do Top Term! Vamos mexer agora aqui, a nossa misturança! Vamos ver o sabor que tá, gente do céu! Pera aí, é gostoso eu lember massa, né? Ah, tá gostoso, mais ou menos, só que quando a gente lembra que tem ovo cru aqui dentro, dá um revertério, Deus é livre! E vou mexer! Olha que massa pesada, crenteus pai! Parece que tá mexendo pão! Pronto, mexi! Agora fubá é pra pôr uma colherinha de fermento! Aqui em casa não tem colherinha, então eu vou pegar com o cabo mesmo desse negócio, ó, como se fosse uma colherinha! Vocês sabem, né? Pobre se vira! Põe aqui e mexe! Mexe bem que é pra misturar! Lá em casa a mãe tem mania de fazer bolo, não mexe bem o pó royal? Daí a gente vai comer o bolo, a gente mastica aqueles torresmos de pó royal pro meio do bolo! Pronto, fubá lá dentro ficou assim, ó, bem amarelinho! Agora, calma, eu vou fazer um negócio! Eu vou colocar um pedaço de chocolate aqui em cima antes de ir pro micro-onda! Esse não tava na receita! Mas eu quero colocar porque se der certo é bom que já vem com a cobertura, não é mesmo? Então, ó, dois tornozinhos de chocolate! Eu tô colocando esse aqui, ó, diamante negro! É chocolate esbranquiçado, grande que fazia tempo que tava lá, deve ser um chocolate velho! Vou jogar aqui, ó, um, dois, ficou assim, ó! E agora a mulher disse que é pra levar no micro-onda por três minutos da potência alta! Vou levar no micro-onda e já volto aqui com o nosso bolo pra nós ver se deu certo o bolo de fubá! Ó, juntando água na minha boca, fubá do céu! Espera aí! Pronto, fubá! Olha esse bolo de fubá! Eu devia ter colocado quatro chocolates, ó, só que bonito que ficou! Tá dando água na boca, vocês? O cheiro tá maravilhoso! Vocês não imaginam o cheiro que tá, que delícia! Hum, que, ó, e cresceu que foi a coisa mais linda do mundo! Será que ficou mais gostoso que o meu pão de mel de caneca? Se você não viu, eu já fiz um outro bolo de caneca aqui no canal! Deu uma olhadinha lá que ficou a coisa mais deliciosa do mundo! Mas hoje eu vou experimentar esse de fubá e vai ser agora! Deixa eu ver, fubá! Ó, peguei um pedacinho aqui, ó, que venha com chocolate, lógico, né? Imagina! Ai, meu Deus, pulando! É o seis que tô com lombriga já! Tem como as coisas escondidas, o seis que tudo cai! Espera aí! Ó, peguei um pedaço com chocolate! Soprar pra não queimar a boca? Se não pro gosto grudar na língua da gente queima, tudo sai correndo gritando que é um satanás na rua! Vamos ver! Ai, fubá, que gostoso! Nossa, vou pegar até esse que caiu aqui, ó! Que delícia que ficou! Deixa eu comer um pedaço, não é possível negócio desse! Hummm, que gostoso fubá do céu! Nossa! Ó, se vocês for fazer na casa dos seis, pode pôr chocolate inteiro aqui dentro! Nossa, que maravilhoso! Olha isso! Hummm, que bolo gostoso! Não dá a impressão que é bolo de caneca! Comer um pedaço que eu tô muito impossível de lombriga! Ele ficou bem desmanchaninho! Hummm! Que delícia, fubá do céu! Tem que fazer na casa dos seis! Faça, faça, faça! Olha! Vai ser bem sincero! Faça! Ai, Caí, não sei se vocês estão com lombriga! Pare, gente do céu! Faça na casa dos seis, não fica com lombriga! Hummm! Que delícia! Deu certinho a receita! Olha, com esse chocolatinho aqui então! Olha! É de fazer a Ana Maria Braga gritar no programa dela! É muito gostoso de mais, gente! Faça, faça! Olha! Não vou conseguir fazer mais vídeo! Pera aí! Fubá! Faça na casa dos seis, eu vou adorar no briga de talhada! Coloquei até aqui porque senão eu não consigo fazer o vídeo pra vocês mais! Que delícia que ficou! Mas é uma delícia mesmo! Olha, eu tô me surpreendido com esses negócios de bolo de caneca! Não pode esses bolos que você gostou desse jeito! Moça, experimente e faça aí pra vocês! Mostra pra visita! Fazer inveja pra visita! E não quando é receita! Manda eles olharem aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Espero que vocês tenham pegado um casal de lombriga na sua barriga! E espero que vocês tenham se divertido bastante, fubá do céu! Eu adorei que vocês ficaram até agora aqui comigo, tá bom? Embaixo tem playlist, tem mais coisas, tem mais receita de bolo também! Tem receita de tudo, dá uma fuçada lá! Aqui do lado tem dois vídeos que eu tô deixando aqui pra vocês! Clica aí um dos dois, assiste! E mostra o meu vídeo pra alguém, tá bom? Eu quero que você sorria sempre, fubá! Eu quero que você sempre com um sorrisão grande! Mesmo que você tenha problema! Tente sorrir, tá bom? Muito obrigado por me assistir! Tchau! Até o próximo vídeo que agora eu vou comer tudo cebolo!